Então falar do Bruno Henrique para a gente fechar, eu conversei ontem, inclusive eu subi uma matéria no nosso Instagram, eu conversei ontem com o empresário do Bruno Henrique, dessa vez eu falei em on com ele, eu conversei com o Denis Ricardo, e aí tem um detalhe importante que depende da renovação do BH, Flamengo e ele tiveram aí um novo episódio, nessa sexta-feira, a reunião de quinta tinha servido para que o empresário do jogador Denis Ricardo, com quem eu falei, apresentassem as propostas que estavam recebendo, mas em momento algum foi pedido ao Flamengo que cobrisse as propostas, ou seja, não teve essa de leilão, de mercenário e tudo mais, o agente do BH queria apenas que a diretoria rubro-negra acertasse um valor justo, bem abaixo do que o atacante tem recebido em propostas de clubes de fora do Brasil, e também aqui do Brasil, do próprio Palmeiras, etc. O valor gira em torno de 1,8 milhão ao mês, então o Bruno Henrique recebe 1,8, e o Flamengo quer fechar dois anos de contrato, só que na reunião de sexta, o Denis Ricardo só não fechou o negócio porque pediu que o Braz e o Spindle aceitassem os três anos de contrato, porque ele quer encerrar a carreira no Flamengo, e o restante será ajustado se o Flamengo aceitar os três anos de contrato, então, o Bruno Henrique só quer isso, o Flamengo aceita os três anos de contrato, e aí fica tudo certo.